Pessoal, você trabalha, 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 mas chega um dia que você tem que tirar para encher linguiça. Verdade. Encher linguiça é isso aqui, não é você sair na casa dos outros e encher no saco do cara perturbando, não. Encher linguiça, como eu falei, é isso aqui. É fazer aquilo que você vai comer com a sua família, banhar o treino doce, bem temperadinho, no jeito, um pouquinho de pimento, se vai para a molecada ir acostumando e fica chique no urso. Eu estava falando no vídeo que passou, que hoje em dia é assim, o Vidal vai fazer um churrasco lá na casa dele, chamou o Zé, o Manel, o João, o Pedro, o Finado Vidal, vai estar também, e entra aquele povo. Não pesa para ninguém, por quê? Porque hoje cada um que vem traz um quilo de carne, outro um quilo de mandioca, outro um pacote de carvão, e você toca faz dois dias de festa, e no final quando você for ver, ninguém gastou nada. Todo mundo come, diverte, vem um, toca sanfum, no outro canto, toca violão e aquele rolo, e você não precisa gastar dinheiro com nada. Ficou fácil, para fazer festa hoje, tá? Então a pandemia acabou, agora é hora de união de novo. Você reunir família, ir para um rancho, uma chaga. Ah, não acha lugar nenhum, vai com um porco para ver de uma lagoa, lugar sempre tem. Se você falar assim para aqueles presos que estão presos lá no presídio, ó, nós vamos te sortar aí, fim de semana, para vocês acharem um lugar bom para fazer um churrasco, você vai ver como que aqueles caras têm ideia. Talvez aquilo que para você é desprezível, uma sombra na beira de um porco, na beira de uma lagoa, não vale nada para aqueles caras que estão lá loucos para sair, eles vão pegar aquela sombra ali, põe dentro, e vão fazer festa, dar peito, grito e pulo para cima, comemorar, só por estar livre, e você tem essa liberdade e não agradece a Deus, só reclamando, com saúde, tem que agradecer mais a Deus, e usar o recurso que Ele tem ponhado no mundão aí para nós, que é beira de rio, amigo, família, tá? Começa por aí. Você se livra do estresse, a doença, tudo quanto é mal que vem em cima de você, se você estiver feliz, se você estiver alegre, contente, não vai ser um bicho de pé, uma frieira no seu pé que vai atrapalhar o seu domingo, não. Você tem que pôr marcha mesmo. Quanto dá para pagar, nós tudo tem. Boleto não cabe nunca. Finado, meu pai morreu quase 80 anos, quando morreu ainda largou o boleto para trás. Mas ele pôr marcha, ele viveu. Não só pagou o boleto, não. Os boletos que ele pagava eram tudo cachaça. Era boteca, quando acabou de pagar, e aquele rolo. Mas viveu. Viveu bem vivido e ensinou a nós viver. E nós estamos nesse batidão e não muda nem para lá e nem para cá. Nós vamos do jeito que era. Para quando eu partir também, não levar nada. O que eu vou levar é o que eu comi, o que eu bebi, o que eu vivi, a pessoa que eu conheci, as amizades que eu fiz, o valor que eu dei nos outros, o valor que os outros deram em mim, a consideração, respeito, confiança. Isso aí você pode ter o dinheiro que for que você não vai adquirir. Isso aí você tem que mudar de dentro para fora, não é de fora para dentro. Às vezes você encontra uma pessoa bem engomadinha, com gravata, sapato brilhando no pé, o cara está dando nó nos outros. Você encontra um cara com chinelo, uma camiseta aí, um cara que sabe entrar, sabe sair, respeita todo mundo. Tem uma consideração muito grande pela pessoa, porque sabe que o que a pessoa fala é verdadeiro, o que faz é aquilo que fala. Então você garra confiança para o povo do mundão. Então não adianta você se mascarar, vestir bem arrumadinho, sacanear todo mundo, aí dia de sábado, domingo, pegar a mulher, vão lá para a igreja comungar, lá você vai ser um excomungado. O pecado é somado naquilo que você faz no dia a dia e o que passa na sua cabeça. O padre lá não vai te consertar em nada. No fim você vai ser usado de lenha, de combustível, para manter lá o inferno aceso. Porque lá vocês pensam que lá joga lenha? Não, lá é só a gordura do corpo que vai queimando. Então bora ser humilde, simples, fácil para lidar, honesto, primeiro lugar, e depois vai agradecendo, dando um grito, um peito, tomando uma cachaça, cuidando da sua família, zelando, que senão você vai infartar antes de outro, infartou um vizinho nosso, hein? Estava bom, 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 deu um pulo, caiu igual galinha lá e já foi. Já foi enterrado e já acabou. É desse modelo que funciona a coisa. Bora tomar cachaça e dar trabalho nesse mundão.